Boa, querido amigo, querida amiga, como é bom podermos ter acesso às Sagradas Escrituras. Quero continuar refletindo com você no livro do profeta Isaías, hoje no capítulo 7, no versículo 14, que nós lemos assim. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emmanuel. Esta é uma das profecias referentes à vinda do Messias, à vinda de Jesus. Sabe, ao refletir sobre esse texto, nós podemos ter uma certeza, que a vinda de Jesus não foi por acaso. Jesus não veio por acaso. Jesus não veio, ah, Deus estava lá no céu e de repente, ah, vamos mandar Jesus. Não, não foi assim. Tudo teve um plano. Tudo foi muito bem calculado. A Bíblia chega a dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus veio no tempo exato. Sabe o que eu vejo com isso, querido? Eu vejo que a sua salvação, a minha salvação foi planejada por Deus. Deus decidiu, Deus planejou salvar a humanidade. Acontece, querido, que muitas vezes tem pessoas que dizem que querem ir para o céu, mas querem ir de qualquer maneira, não querem se planejar. Peraí, pastor, vocês estão falando de planejamento para ir para o céu. Sim, o que eu estou dizendo é que você precisa ter a sua vida entregue nas mãos de Deus. Você precisa decidir e colocar a eternidade como sonho, como planejamento da sua vida. Porque a sua salvação, o preço pago na cruz do Calvário, foi muito bem planejado, foi muito bem arquitetado por Deus. Para que hoje você possa conscientemente escolher a salvação. Escolher ser salvo por Jesus. E escolher a vida eterna. O problema é que alguns dizem com os lábios que querem, mas as atitudes dizem totalmente diferente. É como se eu dissesse, eu vou para São Paulo e pegasse uma estrada no sentido ao Pernambuco, a Natal. Dizem com as palavras que vão para um lugar, mas os pés, as atitudes, caminham para outro. Pergunta a você, as suas atitudes têm correspondido às suas palavras? Deus um dia planejou a sua salvação. Planeje hoje ter a vida entregue nas mãos de Deus a cada dia, para que quando Jesus voltar, você tenha o cumprimento da promessa na sua vida, a vida eterna. Você entendeu o que eu estou dizendo? Planeje colocar a sua vida dia após dia nas mãos de Deus. Porque a sua salvação foi muito bem planejada e arquitetada por Deus. Convido você, nesse momento, a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por teu amor. Muito obrigado porque o Senhor planejou a vinda de Jesus, planejou tudo para nos salvar. Nos ajude a cada dia planejarmos e executarmos esse planejamento, de ter a vida constantemente entregue à tua vontade. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Como a primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo, de novo Novo, de novo Deus faz tudo novo, de novo Pra você Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo, de novo E amanhã a אחda Eu já sei Amém